Fala galera, beleza? Me chamo Joel Silva. Cara, hoje eu estou aqui pra falar dessas duas máquinas aqui da China, certo? A gente tem aqui o primeiríssimo, o Cuvave, e o outro é o Tank G. Cara, e aí? Quem é melhor? Quem tem uma sonoridade mais bonita? E o timbrage chega melhor, mais interessante? E aí? Vamos falar sobre isso hoje, ok? Mas antes disso, cara, não deixe de deixar o seu like aqui, a partir de agora. Não se esquece de deixar o teu comentário aqui, lá pro meio, pro final do vídeo, falando o que você achou aqui dessa comparação dos timbres das duas pedaleiras, essas pedaleiras aí que são as queridinhas aí dos guitarristas, certo? Eu, particularmente, tenho o Cuvave, estou pensando em pegar o Tank G, e vou falar sobre os motivos que eu vou pegar esse equipamento também aí, beleza? Mas, cara, deixa o teu like, se inscreve aqui nesse canal. Se você ainda não me segue lá no Instagram, arroba Joel Silva GTR, me segue lá. E aí a gente pode estar trocando ideia, posso estar te indicando pedaleiras, também passa os timbres dessas pedaleiras aqui, caso vocês tenham interesse. Junto com esses timbres tem um IR, tem um segredinho aí na questão do IR no Cuvave, inclusive eu já postei o vídeo falando sobre isso aí. E, galera, é isso aí, vamos pro vídeo. E aí Amém. 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 Galera. Seguinte. Vamos citar aqui o primeiro ponto. Ok. Primeiro ponto. Vamos falar sobre a questão. Resistência do equipamento. Da robustez do equipamento. Certo. Os dois equipamentos. Me parece. Bem robustos. O Tank G. Ele tem uma telinha aqui. Cara que não sei. Mas talvez seja. Realmente resistente aí. Em relação aos botões. Muito bom. Muito bom de apertar. Muito tranquilo. Como qualquer uma outra pedaleira. Certo. Coveve. Da mesma forma. Também. Os foot bem legal. Mas. Eu ainda acho. O foot. Do Tank G. Melhor. Certo. São maiores. E tal. Tem essas luzinhas. Quando você aperta ali. E tal. Cara. Isso. Deixa o equipamento. Muito mais. Agradável. E muito mais. Esteticamente. Bonito. De se ver. De se olhar para ele. Em relação. Aos controles. Cara. Isso aí. É que. O negócio pega. Mas antes disso. Vou falar. De uma. Saída. Que o Tank G. Tem. Que é essa. Saída. XLR. Cara. Isso aqui. Ajuda demais. Para o palco. Né. Você não quer. Usar um Direct Box. Por exemplo. Você já pega o cabo lá. Direto. Da mesa. Já pluga aqui. Né. E você tem a saída. Também. P10. Saída de fone. Você tem. Auxiliar. Para o celular. Cara. Muito top. Muito bom. Certo. Gostei para caramba. Dessa ideia aqui. De eles colocar. Essa saída. XLR. Já o Covei viu. A gente não tem né. A gente tem. Simplesmente aqui. Uma saída. É. P10. Uma entrada. P10. Claro. Para o lugar que está. Uma saída de fone. Né. E aqui a gente tem. Dois tipos de USB. E cara. Seguinte. Vamos falar sobre. Disponibilidades. Né. De sons. De timbre. Cara. No Covei viu. No máximo. Que você consegue. Salvar ali. Para. Você usar. Imediatamente. No show. No máximo. Quatro. Como assim. Joel. Quatro. Você pode salvar. Três. Bancos. Certo. E deixar. Um. Um. Efeito. No modo. Live. Live. Aí você aperta dois botões. Você entra no modo Live. E já vai ter um timbre ali pronto. E. Três. Salvo. Mas cara. Aqui não tem QG. Os caras fizeram uma parada muito top bicho. Você tem aqui. Vários bancos. Para subir. E descer. No caso. São nove bancos. Certo. São nove. E em cada banco. Você pode salvar. É. Quatro efeitos. Cara. Isso aqui é a mão na roda. Porque. Você não consegue ter só quatro timbres. Aqui você consegue ter. É. Bicho. Trinta e seis. Por aí né. Então cara. Seguinte. Isso aqui é a mão na roda. Facilita muito. Dá para você ter mais presets. Disponível. Mesmo que subir e descer aqui. Você tem que apertar dois botão. Mas isso. Facilita. Porque. Ele tem um sistemazinho. Que quando você. Tá no efeito aqui. E você quer um efeito. De um outro banco. Você simplesmente. Aperta os dois aqui. Mas até o som lá. Daquele banco quatro. Ainda tá rolando. E isso é top. Que aí você não precisa interromper o seu som. Para mudar de preset. E isso facilita muito. Muito. Muita. Muita vida. Então assim. Em relação a. Disponibilidade de timbres. A questão de chegar né. Esses timbres. Na verdade. A logística para chegar esses timbres. O Tank G. É melhor. Do que o Coveive. Sem sombra de dúvida. Vamos a questão dos timbres. O que que eu achei. Vamos lá. Primeiro. Coveive né. Cara. Coveive aqui. Como vocês sabem. É um produto. Bicho. Que veio para ficar. Uma parada deste tamanho cara. Muito barato. Mais barato que o Tank G. Você consegue ter uma sonoridade. Bicho. Muito interessante. Certo. Dependendo da ocasião. Do que você precisa utilizar. Esse equipamento. Bicho. Serve muito. Mas muito. Para fazer muita coisa. Inclusive. Eu tenho esse bicho aqui no meu bag. E vou falar. Sobre. O porquê que eu tenho esse bicho no meu bag. Mas cara. Eu vou. Falar agora. Sobre a questão da timbre. Eu achei o Coveive com a timbre. Bem. Mais equilibrada. Você consegue chegar. Uma sonoridade bem interessante. Tem os slots dos IR. Assim também. Como tem. Tank G. Ok. Mas aqui cara. Eu. Eu senti. Que o som. Vem um pouquinho mais equilibrado. Isso. Eu estou falando de grave. E agudos. E médios. Já aqui no Tank G galera. Cara. Eu senti. Que. Os graves. Dá uma borradinha. Sabe. Os agudos também. Muitos presets. Que você vai. Fazer. Você às vezes. Tem que zerar. Um e outro. E ainda assim. Você ainda sente. Um pouquinho. Sabe. Aquele. Meio. A borraçãozinha. Do timbre. Poxa cara. Esse grave. Não está definido. Esse agudo. Ainda não está definido. Mas isso. Você consegue resolver. Onde você vai tocar. Numa mesa de som. Por exemplo. Você faz um corte lá. Maior. Os agudos. Também. Você faz um corte maior. Isso. Você consegue resolver. Tranquilo. É. Dos sons. Que veio nele. Inclusive. Principalmente. Reverb. Falando aqui. Dos timbres. Eu achei o reverb dele. Bem melhor. Do que o do Coveive. Questão do chorus. Eu achei. Legal. Dos dois. Mas esse aqui. Ainda tem um chorus. Um pouquinho melhor. Questão do phaser. Eu já achei o phaser. Do Coveive. Mais interessante. Certo. Isso aqui eu estou falando da minha opinião. Beleza. Em relação aos amplis. Cara. O Coveive. Não tem tantos amplis legais. Esse aqui. Você consegue ter. Mais diversidade de amplis. Que soa interessante. Em relação aos drives. Cara. Vai depender do seu gosto aí. De gosto. É gosto. Eu achei o som do. Tank G. Um pouco mais quente. Certo. Mais ardido e tal. Isso é massa. Mas a textura. Cara. Ainda as vezes. Falha um pouquinho e tal. Mas. Chega. Mas chega legal. Já o Coveive. Você tem um equilíbrio ali. Mais de frequência. Mas. A textura para os ganhos. Para. Para high gain. Eu acho que ainda. Falta um pouquinho. Sabe. E detalhe galera. O IR que eu estou usando. Esse IR é muito top. Muito top. Falando dos overdrives. Né. De menos ganho aí. Eu achei que. O Tank G. É melhor. Do que o Coveive. Beleza. Em relação às modulações. A gente ainda tem. A questão também. Do tremulo né. A gente tem um tremulo aqui. E quase um rótere. Já no Coveive. A gente não tem. Em relação aos delays. Cara. Eu achei o delay do Coveive. Aquele delay mais simples né. Ele mais definido. Mais interessante e tal. Do que. Esse daqui. Ele é que parece um delay. Um pouco de fita. Saca. Você toca. Ele dá aquela primeira repetição. Mas a segunda ela já modifica e tal. Aqui dá também. Mas aqui é um pouquinho mais preciso. Eu curti mais. Mas aqui você tem. Três tipos de delay né bicho. Então. Aqui você tem mais diversidade. Você consegue. É. Chegar em outros resultados né. Por cima. Em relação aos timbres. Eu achei isso. Vou falar agora. Um pouco. De o porquê que eu tenho um Coveive. E porque eu tô pensando em pegar um Tank G. Galera. O Coveive. Cara. Isso. Esse é um produto que chegou mesmo. Para revolucionar. A gente tem bluetooth. A gente tem. É. Série de fone. Cara. Isso tudo facilita a vida de um guitarrista. Por exemplo. Eu toco uma banda só em louvor. Quando eu estou indo para o hotel. Cara. Eu quero treinar. Praticar. Bicho. Eu pego só a guitarra. Com o Vavezinho. Cara. Conecto ali o bluetooth. Só ela num bag. Já resolve a vida. O cara vai treinar. Algum arranjo. Fazer um estudo e tal. Isso facilita muito. Em relação ao palco. Sei lá. Deus o livre. Sei lá. HX. Uma fonte. De algum pedal. De alguma coisa. Parou. Cara. Não posso parar o show. Eu tenho que continuar. Então. Já tem um Coveivo ali. No bag. Eu puxo. E faço acontecer ali. Continua o show. Você consegue ter ali. Como eu falei. Os quatro efeitos. O porquê que eu estou pensando em ter o Tank G. Pela facilidade de você ter mais sons. Mais timbres. Né. Ele é um pouquinho maior. Os foots. É bem mais interessante de estar pisando ali. No play. Né. Mesma história. Tem bluetooth. Fica a história toda. Que isso facilita muito a vida do guitarrista. Né. Você não precisa levar o setup inteiro pro quarto. Né cara. Isso facilita muito a vida do guitarrista aí. Então galera. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você se interessou desses timbres aí. Se você quer colocar esses timbres na sua pedaleira. Entre em contato comigo lá no Instagram. Arroba Joel Silva GTR. Lá vou estar te respondendo. Cara. Tem umas dicas de timbrar de muito top. Galera. Se você curtiu o papo. Se você curtiu o som. Comenta aí agora. Deixa o teu comentário. Compartilha esse vídeo com a galera aí. Beleza. Vamos ajudar esse canal aqui. Vamos fazer esse canal crescer. Vai vir vídeo aulas aí. Vai vir. Cara. Um monte de novidades. Tem vlogs. Tem. É. Vídeos tocando. Com vários cantores. Artistas. Com a banda Sony Lulu. E é isso aí galera. Tamo juntos. Então. Até mais aí.